Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Nós temos aqui a Pecado Original, volume 1. Vocês viram aí a resenha do volume 0, da edição 0 que saiu. Eu fiz a resenha, que serviu como introdução para esta minissérie. Agora nós temos o volume 1. Esperando eu, pelo menos, ansiosamente pelo volume 2. Porque foi uma obra que eu gostei muito de ler. Se você não leu, você não viu a primeira resenha que eu fiz, eu vou deixar aqui a resenha com o link, o videozinho da resenha com o link para você poder assistir. Enquanto isso eu vou falando para vocês deste material. Então é o seguinte, depois daquela edição 0, vou supor que você viu o vídeo e voltou para poder ver esse. Então depois daquela edição 0, onde a gente conhece um pouquinho mais da história do Vigia, quem é ele, qual era a função, qual é a função dele neste universo, a gente tem aí agora realmente a morte dele. Porque no termino a edição 0 ele continua vivo. O Nova serviu justamente como personagem para fazer a ponte. Era um personagem que poderia ser explorado para que fizesse a ponte entre a Terra e a Lua e o Vigia. Então foi interessante explorar o Nova, mostrou também um pouco mais desse personagem, que é um dos personagens que também não é muito explorado. Então serviu para isso. E aí agora a gente tem realmente a morte do Vigia. E aí começa a pegada tipo... C.S.I. Miami, meu irmão. Nessa pegada, tá ligado? C.S.I. Las Vegas. Começa o C.S.I. Pecado original. A galera vai fazer investigação para saber quem matou o Vigia. Assim, não sei se já aconteceu com vocês. Eu comecei a ler esse material, eu virei três páginas, eu já estava com o coração palpitando-me. Eu já tinha gostado depois de três páginas. Pire aí. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu comecei a ler, depois de três páginas eu já estava... Nossa, que negócio fenomenal, velho. Três páginas é exagero. Na verdade foi depois de dez páginas, doze. Depois de doze páginas eu já estava assim... Nossa, cara, que material bom. Então gostei muito desse material. Antes mesmo de falar dele, etc. Gostei muito do material. Se você achou ele na banca, se você achar, pode comprar. Não espere, não demole. Vai ser um material que depois vai ficar difícil de você achar. O pecado original vai mostrar justamente a morte do Vigia. Ele foi morto. Vai mostrar o que aconteceu na morte dele. E os Vingadores, junto com os X-Men e com o Artigo Fantástico, todo mundo vai começar a investigar a morte do Vigia. Então quando você começa aqui, logo na primeira página, a gente mostra lá uma caralhada de heróis. Que está envolvido nessa história. Então a gente tem aqui, ó. O Wolverine, Viva Negra, Capitão América, Nick Fury, Thor, Homem de Ferro, Pantera Negra, Homem e Fomiga, Emma Frost, Doutor Estranho, Justiceiro, Soldado Universal, Cavaleiro da Lua, Gamora, O Coisa, Homem-Aranha e Acéfalo. Apesar de o Acéfalo não ser necessariamente um herói. Tá? Então toda essa galera está envolvida na história. E você fica assim, porra, velho. E aí, como é que vão fazer isso tudo funcionar? É muito herói, não vai dar certo. E o Vigia, obviamente, né, coitado. Que aparece só aqui no comecinho, depois ele desaparece. Então o que que acontece? O Vigia é morto. A galera vai pra Lua pra investigar a morte dele. E aí eles fazem uma cena do clima estilo CSI e começam a investigar. E cada um usa o seu expertise. Então o Nick Fury acaba tendo um papel importante aqui porque ele seria o Horácio, né, de CSI Miami. Ou seria o... Esqueci o nome do Coroa, do CSI Las Vegas. Depois ele acabou saindo e foi substituído pelo Morpheus. Esqueci o nome dele. Ele funciona dessa maneira. Ele é o cara que é o mais velho, que é o mais experiente nessa questão de cena do crime. Então, como ele já tem mais experiência, ele consegue visualizar as coisas que aconteceram lá com muito mais facilidade. Óbvio que como cada um tem a sua função, cada um vê as coisas de uma maneira diferente. Juntando tudo, a gente tem o que poderia ter acontecido. Então é muito interessante ver como eles vão pra Lua, chegam lá, encontram o corpo do Vigia. E aí vamos começar a investigar as cenas. Então eles começam a observar tudo. Ao mesmo tempo, você tem uma outra trama paralela se desenvolvendo. Tem alguém, um SEIA, uma pessoa misteriosa, que entra em contato com o Pantera Negra e fala assim, ó. Eu tenho dados pra vocês sobre o que aconteceu, dados para você sobre o que aconteceu. Essa daqui vai ser a sua equipe e você vai trabalhar com essas pessoas. E aí eles começam a fazer essa investigação. Enquanto isso, os Vingadores começam a também fazer a investigação deles. Eles encontram os Acéfalos, que são seres bidimensionais ou extradimensionais. Vão pra Terra e começam a tocar o terror. Então a galera vai tentando paralisar eles ao mesmo tempo que tenta conseguir alguma informação sobre o que está acontecendo. Então, do jeito que a narrativa foi construída aqui, eu gostei muito como ele conseguiu misturar tramas diferentes. Sem ficar um negócio confuso, sem ficar embaralhado. E ao mesmo tempo te fazendo ficar interessado, te prendendo, né. Porque a ideia de crime, de seriado de investigação, é fazer com que ele te mostre as informações de forma que você talvez consiga chegar a uma solução sem ficar entediante, sem ficar boring. Conseguindo te prender pra no final você ver a solução no mistério. Essa é a grande jogada. Os traços do senhor Mike Deodato, Jason Aaron e Frank Martin, são as pessoas envolvidas. Os traços do Deodato são foda demais, velho. São muito foda. É um traço que eu piro, assim, fácil, fácil, fácil. Pirei fácil no traço dele de todos os personagens. A forma como eles são construídos, os detalhes que ele coloca nos personagens, a iluminação, a cena onde ele mostra o cadáver do vigia. Tudo isso, velho. Os diálogos do começo do Jason Aaron, porra, são muito foda. Muito foda. Deixa eu mostrar, assim, só a primeira página mesmo. Porque aqui, nessa situação que a gente tá, qualquer página que eu vou mostrar pra vocês pode estragar a leitura. Porque, assim, tem informações importantíssimas. Então, essa daqui é logo a primeira página da história. Você tem... Olha pra isso, velho. Olha o panorama que ele dá da lua, velho. Você parece que está vindo uma foto da lua. Não parece que isso foi desenhado, tá ligado? Eu até fiquei na dúvida agora. Antes eu estava certo que não era. Bom, mas de qualquer forma, olha esse panorama. A forma como ele desenhou o vigia, a pose. Porra, velho. Muito foda. Muito foda. Se você está na dúvida. Ah, não. Não sei se vale a pena. Falaram mal. Fodam-se. Leia esta porra, meu irmão. Vocês vão viajar demais. Os traços são foda. A história tem quanta bala. Pode ser que o final seja uma merda. Mas o durante, pra mim, vai valer tanto quanto o final. Se a história for muito boa, o final, pra mim, não vai estragar. Sem contar que o traço do Deodato também vale cada página que eu leio, velho. Porque, geralmente, o que acontece comigo é, eu começo a ler os diálogos e eu não olho muito pra a ação. Depois eu volto e dou uma olhada. Nesse não. Tipo, eu estava vendo as imagens antes de ler os diálogos. Então, eu parava pra ficar admirando tudo depois que eu lia. Pra você ter uma ideia. Então, assim, eu acho que vale muito a pena. Não esperem encadernado. Panini não vai lançar isso daqui encadernado tão cedo. Não vai. Por mais que o seu Levitonidade tenha falado lá que ele, por ele, desculpem, que por ele os encadernados sairiam com muito mais facilidade, não fiquem esperando isso sair encadernado. Vocês vão se arrepender. Vai demorar a beça, vai passar o hype, vocês vão perder uma história que é muito boa. Perder vírgula, né? Vão acabar tendo de qualquer jeito, mas vão ter que esperar muito mais pra poder ler essa história. E pelo que eu vi aqui, não é uma história que eu gostaria, pelo menos, de ficar esperando daqui a um ano, dois anos, pra sair alguma coisa encadernada. Tá certo? Então, eu recomendo a vocês que vocês leiam, que comprem. Podem comprar. Anota duas mil cilindradas fácil. Pelo menos este primeiro volume e a adição zero, né? O volume zero também, até agora, pra mim, tá muito bom. Mal posso esperar para o segundo. Pra saber. Talvez a solução que ele dê pro mistério até seja uma merda. Mas a forma como tá sendo construído pra mim, até agora, tá valendo muito a pena. Tá certo? Então, eu espero que vocês comprem. Vou ficando por aqui. Deixa o seu joinha no vídeo. Se quiser deixar o seu negativo também, sem problemas, querido. Pode deixar o seu... Desculpa. Oi? Pronto. Se quiser deixar o seu negativo também, pode deixar ele sem problemas nenhum. Quem sabe eu te conquisto numa próxima e você deixe o seu joinha. Vamos assistir mais coisa aí. Eu fico vendo lá o feed. Tem gente que não assiste o gameplay. Tem gente que não vê o parecer. Eu comecei a falar, a fazer o parecer. Sobre algumas coisas. Sobre o Homem-Formiga, Sense8. Vou deixar os links aqui. Aqui vai ficar o do Homem-Formiga. E aqui o parecer do Sense8. Então, assistam, pô. Se eu tô fazendo, dá trabalho. Gravar. É tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa. A namorada tá aqui em casa, tá ligado? Dona Lindona tá lá assistindo novela enquanto eu tô aqui gravando. Mano, eu poderia estar com ela, tá assistindo filme, seriado, saindo e tal. Mas eu tô aqui gravando o material porque... Sei lá, porque eu gostaria de ajudar pessoas como eu que tem dúvidas sobre esses materiais. Eu tive muita dúvida no começo e quando eu resolvi retomar. E não tive ninguém pra me ajudar. Tive que procurar vídeos. Então, os vídeos ajudaram muito. Então, eu tô tentando fazer a mesma coisa pra quem tá retomando. Pra quem já é experiente. Pra quem é intermediário como eu. Longe de mim, saber de tudo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Comecei a falar um bocado de viagem. Porra, odeio quando eu fico prolixo. Curte o vídeo. Curte o Facebook. Segue Instagram e Twitter, ok? Um beijo e um queijo. E até o próximo Nerd Rider.